E aí, beleza pessoal? Pra quem não me conhece, me chamo Marçal Moraes, estou aqui mais uma obra de sistema fotovoltaico, sistema solar. Então, pessoal, aqui ó, o desenho aqui é bem difícil, tá? Então aqui, pessoal, eu já vi que eu tenho esse paredão aqui, ó. E como o sol tá pra cá, aí eu tenho o sombreamento, beleza? A ideia é a gente pegar o posicionamento correto do sol, pra que a gente tenha um maior tempo de geração, beleza? Então, por que que é difícil? Por quanto do layout do telhado. Mas, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui, pra poder otimizar e ter uma ótima geração aqui mesmo, em um telhado difícil, beleza? Então, vem comigo aí, pessoal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 10 módulos pra ser instalado aqui, vou fazer uma carreira com 6 aqui, ó. Otimizando esse maior espaço aqui, onde eu tenho o sol. Então, aqui eu vou colocar duas nesse espaço. 6 aqui, no geral, tá? Uma carreira com 6. E o próximo espaço ali, ó. Mais duas aí, pessoal. E eu tenho o total de 10 módulos, otimizando aqui o telhado e tendo a melhor geração possível. Ponto aqui. Que eu já sei que a madeira tá embaixo, tem outro ponto aqui, tem mais outro ponto aqui e outro ponto lá em cima. Então, vou seguir essa linha aqui pra me fixar os módulos e ter a melhor geração possível, beleza? Então, vou fazer os trilhos hoje e eu mostro pra vocês como é que vai ficar os trilhos, beleza? Valeu, pessoal! Olha o alôzinho aí, cara! É isso aí, pessoal. Segundo módulo já elevando e os trilhos já fixados aí pra gente poder fazer toda a instalação aqui. Show de bola! Esse layout é um pouco difícil, igual eu falei pra vocês, mas vai ficar bem legal aqui pra gente otimizar aqui a parte do sol, a parte solarada. Vou aproveitar e mostrar um detalhe pra vocês aqui, muito importante na instalação de sistema fotovoltaico, beleza? Então, essa pecinha aqui embaixo, pessoal, é essa pecinha que vai ajudar aqui a fazer a conexão entre o trilho e os módulos, beleza? Pra que a gente tenha todo o nosso sistema aterrado. Então, essa pecinha aqui vai fazer a união entre o trilho e o módulo pra ficar todos os módulos de trilho, estrutura, né? A parte estrutural aterrada, beleza? Então, ela é feita dessa forma aqui, ó. Você faz o encaixe aqui. Vou tentar fazer aqui, ó. Você pode observar aqui. Aqui embaixo, ela tem já uma, uma, dois pontozinhos aqui, ó. Só que normalmente é um pouco difícil, mas eu vou tentar fazer aqui. Mostrar pra vocês aqui. Isso, pronto. Aí eu já vou voltar o módulo pro lugar. Aí agora eu faço o ajuste pra cobrir aqui, ó. Pra ver se eu consigo entender. Essa parte bem aqui, ó. Esse pontinho aqui, ele fica debaixo dessa parte aqui, ó. Aí eu preciso levantar aqui. Pra que o módulo venha e encaixe debaixo aí, ó. Certo? Então, aqui é o seguinte, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Aqui ficou duas. Aí três. Quatro. Cinco. Aí fechei a série com cinco aqui, ó. Beleza? Fechando a série aqui. Ali tem um pouquinho de assombreamento pelo coqueiro ali, ó. Mas é uma coisa que a gente pode ver o que pode fazer depois aí. Aqui tem um pouquinho pela hora da manhã, mas é o início de geração. Então, tá de boa. Aí, aqui o horário agora que as séries vão ficar completas, ensolaradas, ó. Ali já tá bem legalzinho. Já não tem assombreamento. E aí só vou dar um ajuste agora pra fechar, né. Vou encostar esse aqui pra ficar mais bonito. Essa placa aqui nessa outra aqui pra fazer a conexão. Fazer os ajustes finais aqui pra ficar show de bola. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Como falei pra vocês, né. O layout é um pouco difícil porque tem vários pontos de assombreamento. Igual essa barreira aqui que é da caixa d'água. Esse paredão aqui, ó. Beleza? E aí um pouquinho do coqueiro lá. Mas show de bola. Show de bola. Muito bacana. Muito satisfeito com o resultado que eu vou alcançar aqui, tá. Então, é isso aí, pessoal. Aqui foi um serviço bem difícil, né. Mas graças a Deus a gente conseguiu. Como vocês viram aí. A gente tem um carrinho elevatório que nos ajudou aí a fazer em duas etapas. Por conta da altura, pessoal. Bastante alto aqui, ó. E aí esse carrinho tem ajudado bastante a gente aí a superar esses desafios do dia a dia, né. Então, é isso. A gente tem que ter o recurso certo pras atividades poder fluir, né. Sucesso. Então, a gente fez duas etapas aqui, ó. Como eu mostrei no vídeo pra vocês. A gente subiu aqui e subiu ali, ó. Beleza? Mas graças a Deus aí, ó. Tô muito satisfeito com o resultado. Pra ficar um serviço bem legal aqui. Beleza? Aqui, pessoal. Pararam já de 10 e pouquinho, né. Graças a Deus todo o sistema aí, ó. Completo, instalado. Agora vou só fazer a parte de aterramento. Pra gente poder finalizar todo o serviço aqui em cima, né. Então, graças a Deus aí, pessoal. Muito satisfeito. Graças a Deus com o serviço. E esse nosso diferencial. Tenta fazer sempre o melhor. Tem essa preocupação de mostrar o melhor resultado. Melhor estética. Melhor geração. Tá bom? Então, esse layout aqui, ó. Ficou assim, dessa forma. Pra aproveitar o melhor tempo de geração aí. Tá bom? Ficou nessa condição. Beleza? Tem aquela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Fechou uma série. E aí segue as três. As duas de cima fechando. Três séries. Então, é isso aí, pessoal. Graças a Deus aí. Instalado. E no melhor tempo agora, ó. 10 horas da manhã. Ele vai dessa forma aí. Até as 16h40, 16h50. Por aí, dessa forma. Graças a Deus. Estou muito feliz com o resultado. E é isso aí, pessoal. Estamos juntos aí. Qualquer dúvida. Aquilo que eu puder ajudar vocês. A gente está juntos aí. A gente está juntos. Amém.